Falando que Yamaha era melhor pra dar grau, que a Honda era melhor pra dar grau, que não sei o que E o Ricardo falou que tá tirando uma onda Passou, passou, passou Passou na Yamaha de Xabã na nova Honda Passou pelo Yamaha de Xabã na nova Honda Passou pelo Yamaha de Xabã na nova Honda E o Maicon falou e ninguém entendeu nada Passou pela Honda de Xabã na Yamaha Passou pela Honda de Xabã na Yamaha Passou pela Honda de Xabã na Yamaha O bagulho tava mal debaixo, os caras cortando o cabelo, tá ligado? E falando disso, falando disso, bagulho não para, bagulho não para E não para, não para, e os meninos de Xabã Passou pela Honda de Xabã na Yamaha Passou pela Honda de Xabã na Yamaha Passou pela ronda de Xavanna e Amar O Mix que falou que tá tirando uma onda Os cara falou que você é o Tóquiozão, quero ver mesmo se é isso mesmo Passou pelo e Amarra de Xavanna, nova ronda Passou pelo e Amarra de Xavanna, nova ronda Carola, Diego, o Mix to come igual a Renau, IP Acertando tudo que lança Eu tô outra Seara que falou que tá tirando uma onda Passou pelo e Amarra de Xavanna, nova ronda Passou pelo e Amarra de Xavanna, nova ronda Passou pelo e Amarra de Xavanna, nova ronda E o Hugo falou, ninguém entendeu nada Passou pela ronda de Xavanna e Amarra Passou pela ronda de Xavanna e Amarra E o Eder citou que tá tirando uma onda Passou pelo e Amarra de Xavanna, nova ronda Passou pelo e Amarra de Xavanna, nova ronda E o Hugo falou, ninguém entendeu nada Passou pela ronda de Xavanna e Amarra 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri